O sono que desce sobre mim, o sono mental que desce fisicamente sobre mim, o sono universal que desce individualmente sobre mim, esse sono, parecerá aos outros o sono de dormir, o sono da vontade de dormir, o sono de ser sono, mas é mais, mais de dentro, mais de cima, é o sono da soma de todas as desilusões, é o sono da síntese de todas as desesperanças, é o sono de haver mundo comigo lá dentro, sem que houvesse contribuído em nada para isso. Grazie a tutti.